Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AceleraXport. Hoje eu tô aqui ó gravando em frente ao nosso escritório, onde fica a Atena Trading e o estúdio da Academia AceleraXport. E como você sabe, a gente tá chegando ao fim desse ano de 2024. No vídeo de hoje nós vamos falar para vocês sobre estratégias para você exportar mais em 2025. Nós vamos falar para você 5 estratégias vitoriosas para que você possa exportar. E se você ainda não exporta, entrar nesse mercado. Fica nesse vídeo até o final e você vai conhecer essas ideias para você desenvolver seu plano de exportação em 2025. Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita agora, vai aqui embaixo, se inscreve, tá certo? Conheça também o nosso website AceleraXport.com. Lá você vai poder conhecer os nossos programas de mentoria, poder contratar os nossos serviços para ajudar você na tarefa de exportar e importar também. Hoje o vídeo é sobre exportação, mas nós também trabalhamos com importação. Então, agora, logo após a vinheta. Fica com esse vídeo até o final. Então, vamos lá, pessoal, sem perder tempo. Vamos para essas 5 estratégias muito interessantes para você exportar mais em 2025, tá? Eu vou passar para você, tim, 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 tim. Presta atenção em cada detalhe. E se você quiser interagir conosco, é só você mandar um e-mail para mim, para mim, ou no contato arroba AceleraXport.com ou aqui na Atena Trading, você que é empresário e quer assessoria no semoura arroba AtenaTrade.com.br. Então, agora sim, fica nesse vídeo até o final. Então, vamos lá, pessoal. Como você vê aí na tela, primeira dica é justamente você pesquisar mercados emergentes. E por quê? Porque esses mercados estão buscando produtos, estão se desenvolvendo. Então, a primeira grande dica é você pesquisar mercados emergentes. Não tem que pensar ah, ah, eu vou exportar para os Estados Unidos, ah, eu vou exportar para a Europa, ah, eu vou exportar para a Argentina, porque o Brasil sempre exportou para a Argentina. Não. Primeira coisa, pensar nos mercados emergentes, né? E aí, você deve imaginar, mas, poxa, como eu faço isso? Quem são os mercados emergentes? Essa é a dica que eu vou dar agora. Então, ó, como você vê aí na tela. Primeiro, busque países que tenham acordos bilaterais com o Brasil. Poxa, como é que eu vou saber isso? Então, eu já estou pondo aí na tela, no ponto 2, você vê, ó, Índia, por exemplo, tem acordo bilateral com o Brasil e é um tremendo mercado, tá? A Índia tem a mesma população da, aliás, tem um pouco mais do que a China. Então, ali, quase um milhão e um milhão, um bilhão, um bilhão e meio, um bilhão e meio de pessoas, de gente para você, são consumidores que você pode aproveitar, tá certo? Então, ainda é muito importante. Agora, o Egito tem acordo bilateral com o Brasil, um país árabe, tá? E que tem bastante carência na parte de alimentos, porque a maior parte da sua área é deserta e só tem 8% da área agricultável. Então, você que é um produtor de alimentos, o Egito é interessante, realmente é muito interessante. O México, o México agora, com a eleição do Donald Trump, vai estar numa situação muito interessante. Por quê? Apesar do Donald Trump estar ameaçando, que vai deportar, que vai fazer um monte de coisa aí, tá certo? E vai complicar a vida dos mexicanos. O que acontece é o seguinte, isso é certo, vai haver uma disputa comercial muito intensa entre os Estados Unidos e a China. E, obviamente, como eles vão colocar taxas elevadíssimas, né? Se fala até em taxação de 60% para os carros e por aí vai, o México vai servir de plataforma de produção enquanto os Estados Unidos estão remontando o seu parque industrial, porque esse que é o grande projeto do Donald Trump, para trazer o emprego de volta, trazer os empregos que foram há 30 anos atrás para a China, né? Ele quer trazer de volta. Só que isso não se faz do dia para a noite. Então, o México, no primeiro momento, vai servir de plataforma de produção, que é o que tem mais indústria, está perto dos Estados Unidos. Automaticamente, vai abrir espaço para quem é do Brasil atender o mercado mexicano, que é o terceiro país mais populoso das Américas, né? Primeiro é os Estados Unidos, segundo é o Brasil, terceiro é o México. Olha aí. Então, o México é muito interessante, tem acordo com o Brasil. Peru, tem um excelente acordo aqui na América do Sul, o acesso 58 e outros mercados, mas eu posso citar esses quatro, são quatro países excelentes. A Argentina, eu não cito por duas razões. Primeira razão, a Argentina está vivendo um momento de debilidade econômica, com inflação, com muito problema e, além do mais, está num momento de disputa política, com o Brasil muito grande. Então, a Argentina fica em terceiro plano. Não pensa em Argentina nesse momento. Primeiro que eles estão com pouco caixa e, com esses problemas políticos, melhor deixar a Argentina para depois, está certo? Agora, você pode explorar até a própria Colômbia. Colômbia é interessante, está certo? E, se você quer mais informações, a terceira dica é, use as fontes oficiais, tá? Procure fontes como Apex, tá? Apex Brasil, que é a agência oficial de promoção às exportações e as estatísticas no site do MDIC. Basta você colocar no Google e entrar nesse site. Eles têm bases oficiais, você pode ver estatísticos, acordos. O Brasil tem excelentes informações oficiais e você pode explorar, tá certo? Segunda grande dica, segunda grande estratégia para você exportar mais em 2025. Adote novas tecnologias digitais, tá certo? Agora, como eu faço isso? Sempre a pergunta vai ser essa. Poxa, porque são tantas tecnologias. Então, primeiro, comece com a AI. A inteligência artificial, realmente, hoje, é uma de grande ajuda. Eu mesmo, eu tenho, em todos os meus smartphones, no tablet, em todos os meus gadgets que me ajudam a trabalhar, eu tenho um chatbot, porque é fundamental. Você faz perguntas, você direciona, você cria textos, você pode fazer em inglês, você faz em qualquer idioma. Então, utilize, comece a utilizar a inteligência artificial. O Brasil já tem muitas escolas, tá certo? Ensinando como você faz os prompts, os famosos prompts, tá? Eu vou até escrever aqui, para quem não souber o que é o prompt. O prompt é a estrutura de como você faz as perguntas para a inteligência artificial te direcionar e te responder. E, na exportação, não é diferente. Ela pode te ajudar. Agora, cuidado, porque se você não tiver feeling, não tiver realmente uma boa noção de como as coisas funcionam, você pode ter informações erradas. Mas que a inteligência artificial, hoje, é de grande ajuda, é. Segundo, utilize as redes sociais profissionais para chegar, por exemplo, nos prospects, nos possíveis clientes. LinkedIn é excelente. Você precisa começar a trabalhar com LinkedIn profissional, é uma taxa que não chega nem a mil reais por ano, e você começa a se aproximar dos possíveis clientes para comprar o seu produto. Então, use o LinkedIn. Terceiro, tá? Novamente, use as bases oficiais da Apex e do MDIC, as pesquisas que eles têm, para que você possa ter dados relevantes, tá? Para poder direcionar os seus esforços. No slide anterior eu falei a respeito dos acordos, mas também você tem as estatísticas, tá? É muito importante você ter informação quantitativa para direcionar aonde você vai, tá? É muito importante você ter informação de qualidade para poder tomar as suas decisões estratégicas. Então, informação também é tecnologia. tecnologia. Então, use o AI, use as redes sociais, use as bases, tá certo? Procure ter equipamentos como celulares de última geração, para que você possa ter uma boa comunicação. Utilize o WeChat, utilize o WhatsApp para se comunicar. Porque, por exemplo, você quer exportar para a China, digamos. lá, a maior parte das pessoas usam o WeChat, que é o WhatsApp lá na China. Então, você precisa, para isso tudo, você precisa ter celulares de última geração para poder ter facilidade, rapidez e conseguir se comunicar também. Tá certo? Essa é outra dica muito importante. Terceiro, tá? Terceiro, fortaleça parcerias estratégicas e redes de empresa. Muito importante. Só que aí vem a pergunta, ué, e como é que eu fortaleço eu faço isso? E aí é o seguinte? Primeiro, contrate consultores com experiência comprovada no mercado de exportações. Não é porque alguém trabalha no comércio exterior com importações que vai saber te assessorar. Poxa, e por quê? A pessoa trabalha com importação, não é a mesma coisa? Não é. A importação é mais um processo onde você precisa ter um conhecimento da legislação aduaneira, da logística internacional, tá certo? Porque isso pesa mais, parte tributária, parte aduaneira, né? Obviamente, conhecer como desenvolver fornecedores lá fora também é importante. Agora, na exportação, é um processo de venda. Então, você precisa saber como realizar vendas internacionais. De uma certa forma, na importação, os fornecedores facilitam todos, porque eles querem vender. Agora, quando você vai exportar, você vai ter a concorrência, você vai ter uma série de desafios que na importação. Então, não tem. Então, o que que acontece? Se a pessoa que vai te assessorar não tem experiência comprovada em exportação e, muitas vezes, no produto que você vai exportar, a possibilidade de resultado é pequena. É muito pequena. E, muitas vezes, os próprios órgãos oficiais, eles são ótimos para levar você para uma feira com um custo barato. Mas, eles não têm especialistas lá dentro para te assessorar no teu mercado. Então, você precisa ter o quê? Profissionais. Segundo, desconfie de ofertas mirabolantes e ganhos rápidos. Eu tenho diversos alunos que já foram enganados por profissionais aí do mercado, que prometem que vai exportar, que você vai exportar para a Arábia Saudita, para os mercados árabes e tal. E eu fui ver os e-mails que essas pessoas mandam com essas promessas, nem a quantidade e o preço tinha. Então, não caia nessa. Se você quer realmente exportar, procure profissionais sérios. Aí, as câmaras de comércio brasileiras podem ajudar nos países. Aí, se eu falar com as câmaras de... eu quero exportar para o Peru. Aí, eu falo com a câmara de comércio do Peru aqui, vai me ajudar. Não, ela está querendo vender aqui. As oficinas comerciais querem vender aqui. Não é para te ajudar a vender lá. Então, você tem que contar com profissionais que vão te ajudar nesse sentido, que estão do teu lado. Terceiro, desenvolva parceiros locais através de feiras e contatos. Então, quando você vai numa primeira feira, é muito bom para você conhecer possíveis representantes que podem te ajudar a vender teu produto. Então, num primeiro momento, você vai conhecer as feiras, vai sondar o mercado, vai fazer uma viagem de prospecção. É legal também ter um representante, porque no dia a dia, depois, vai ter os concorrentes. Se você não tiver alguém lá te mandando informação e brigando pelo teu produto, como é que você vai ganhar essa concorrência? Porque tenha certeza de uma coisa. concorrência vai ter. E forte, porque é uma concorrência internacional. Está certo? Quarta estratégia para você exportar mais em 2025. Otimize sua logística e a cadeia de suprimentos. E aí vem a pergunta, e como é que eu faço isso, professor? Primeiro, contrate agentes de cargas com redes internacionais de transporte. É fundamental para que você tenha melhores custos, porque os fretes atualmente estão muito altos. Se você não tiver redes internacionais que te dão bom suporte, fica complicado. Segundo, padronize seu processo administrativo e aduaneiro. De preferência, desenvolva dentro da sua empresa pessoas que possam fazer todo esse processo, que é simples. O processo aduaneiro e administrativo da exportação é muito simples. É muito simples. Eu diria até que é mais simples do que um faturamento de um produto dentro do mercado brasileiro. Porque aqui você tem substituição tributária. É uma complicação danada que, quando tiver a reforma tributária, vai mudar. Mas, por enquanto, não mudou ainda. Então, padronize. E a exportação é simples. Terceiro, realize importações de matérias-primas com drawback. Para a reexportação, isso vai tornar você mais competitivo. Você vai ter custo, porque quando você faz o drawback que você vai exportar, zero por cento de imposto. Zero de importação. Então, fica barato. Está certo? E, para concluir, quinta estratégia. Promova a inovação e adaptação de novos produtos. E aí vem a pergunta. Mas, professor, e como é que eu faço isso? Talvez a parte mais difícil é essa. E aí vem as três dicas. Fale com potenciais clientes e levante as necessidades deles. Porque você, afinal de contas, vai vender para quem quer comprar. Se você inventa uma coisa que ninguém quer, vai micar no teu estoque. Eu estou com um cliente com esse problema. Segundo, acompanhe os movimentos da concorrência internacional. Como que os chineses trabalham. Entra lá no Alibaba, no Made in China. Vê como eles trabalham. Como eles padronizam a informação. E terceiro, invista em equipamentos de ponta para reduzir custos e melhorar a produtividade. Sem qualidade e só com o câmbio favorável, você não vai ganhar essa disputa. Não se engane. Está certo? E aí vem a grande pergunta que você está vendo na tela. E você e sua empresa precisam de ajuda para exportar mais? Você pode contar conosco. Aí estão os nossos contatos aí na tela. O QR Code com o nosso site. Entre em contato. Nós vamos mandar uma ficha de cadastro para vocês. Para a gente conhecer a sua empresa. E depois marcar uma reunião para apresentar uma proposta. Está certo? É assim que se faz. E certamente você vai ter sucesso e vai exportar mais em 2025. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá teu like. Dá teu joinha agora. Deixa teus comentários. Manda e-mail. Interaja conosco. A exportação é uma grande oportunidade e nós podemos te ajudar. Forte abraço. Nos vemos na próxima semana. Sucesso a todos.